olha só que animal lindo é que é um leitão né um pouco é macho e ele está aqui pessoal na engorda ele vai ficar aqui na engorda para futuramente servir para alimento é normal o pessoal que esse tipo de animal aqui na nossa região para engordar né depois abatê-lo e vender para o comércio a carne desse animal por ser uma carne bastante rica em proteínas é uma carne bastante saborosa uma carne muito boa de se comer o pessoal cria bastante para vender e para ser consumida então é um animal bastante cobiçado aqui um animal fácil de se criar né ele pode ser criado também com ração né ração especial uma espécie ração que chamamos de farela e também ele é criado de outra forma que é com a lavagem lavagem quem não sabe pessoal vou dizer o que é são restos e sobras de comidas variadas né misturadas e o pessoal descarta em um recipiente e aí serve de alimento para os suínos né então ele pode ser alimentado tanto com lavagem que é dessa forma que eu falei alimentos misturados e também com uma espécie de farela né que é um outra alimentação já mais selecionada que pode ser usada para esse tipo de animal também então aqui é um macho como eu falei tá aqui na baia para engorda e a carne desse animal pessoal é bastante saborosa dá um churrasco bastante gostoso viu então é isso aí pessoal um vídeo aqui mostrar a vocês essa criação de suíno que temos aqui na nossa região espero que vocês tenham gostado se tiver não deixe de comentar e compartilhar com os amigos viu eu agradeço demais olha só como ele é lindo top demais um animal muito lindo e muito valioso aqui para nós